A instalação desses painéis de energia solar, essas placas fotovoltaicas, elas vieram melhorar a qualidade de energia da nossa escola. Melhorou a qualidade, por exemplo, do uso na cozinha, no banheiro, né, que hoje ele produz água quente. Nós vivemos numa região muito fria, o inverno é muito rigoroso. Então hoje o aluno tem esse conforto, tanto em sala de aula e a própria cozinha que hoje descartou totalmente a torneira elétrica, que é o grande vilão dentro de uma casa ou dentro de uma escola. Hoje nós não temos um consumo praticamente zerado, porque como ela produz energia a mais, nós jogamos essa energia para o sistema da Celesc e tem esse retorno, essa compensação. Então, na verdade, a nossa conta está praticamente zerada. Essa conscientização despertou toda uma curiosidade do aluno querer saber o que era esse sistema, como que ele funcionava e diante disso foram trabalhadas todas as fontes de energia, né, a nuclear, a eólica e também a solar. Então o aluno conseguiu captar que a energia solar está aqui de graça, todo dia. É uma fonte limpa, é uma fonte que não agride o meio ambiente. Quando foi oferecido esse projeto para a nossa escola, alguma coisa a gente já sabia sobre o assunto, mas assim, como professora a gente teve que, todos nós professores tivemos que estudar mais a fundo sobre as energias, todas as energias renováveis, né, não só a solar, mas todas elas, até porque tinha muita curiosidade da parte dos alunos. Nós somos a primeira escola solar do Brasil. É uma honra para a gente, né, esse projeto piloto que vai servir como exemplo para outras comunidades, né, comunidades carentes. Nós somos de um município do interior, comunidades que trabalham com agricultura familiar. Então isso veio também a servir como um incentivo para as comunidades de ver que isso não é um projeto que está distante, ele está próximo da gente. A universidade conseguiu trazer isso para a gente, esse benefício de mostrar que é possível em escolas do interior também melhorar a sua eficiência energética e também dar sua contribuição para o planeta, mesmo sendo uma comunidade pequena como é Taquaras, como é Concho Queimado.